Bom dia para vocês, tá? Um beijo grande, obrigada. Você vai apenas agradecer isso, porque o seu sentimento é de gratidão? É, o sentimento de gratidão de uma amiga linda, amorosa, querida, que vai estar sempre com a gente. E ela merece todas as homenagens. Mas a maior homenagem é manter ela viva com aquele sorriso, com aquela liberdade, com aquele amor enorme, com aquele coração generoso. Como fica o jornalismo sem a glória? Ah, não fica. A glória está em todas nós. Está em você, está em todo mundo. Em todos nós, homens e mulheres. E o momento marcante, porque vocês um que eu escolhendo, atende? Tchau, tchau.